Carro bacana, hein? Bacana. Gostei demais. Posso comprar o interior? Não vou me decepcionar. Sim, olha aqui, banco em couro, câmbio automático. Não, não é câmbio automático. Não, câmbio automático. Não, câmbio automático. Câmbio é câmbio. Mostra aqui o interior. Arrebenta pra vender essa semana. E ele tá com uma quilometragem baixa, hein? Baixíssima. 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. Vise elétrico dianteiro, traseiro. Já é um modelo 2011. 2011. Um carro muito conservado, muito cuidado. Sensacional. Quanto você vai fazer? Esse carro, vamos fazer esse carro de 49 mil reais. Por? 47 mil e 800. 47 e meio. 47 e meio leva. Pneus novos que eu tô vendo aqui, tá bacana. Sensacional. Olha só a estrada, advento e cabine dupla. Sensacional. Tá linda também, hein? Esse carro tá com 6 mil quilômetros, Júnior. Deixa eu ver. É verdade, hein? 6 mil quilômetros. 6 mil quilômetros. Já é um modelo 2012. Vai vender essa semana, agora depende de você, depende do preço. Pneus novíssimos. Novíssimos, pneus sensacional. Esse carro aqui de 48 mil e 900. Por? Vamos fazer esse carro 47 mil e 900. 47 e meio. 47 e meio leva. É pra vender essa semana, vem buscar Marechal Florian Peixoto. 3.333. Telefone mais famoso da cidade. 3213 e 1515. Vem que você faz um negócio de o Fiat Florença. Tá. 4213.